RKA4JL Olá, pessoal! Prontos para mais um exercício? Um clube com 9 pessoas deseja escolher uma comissão de 3 diretores, sendo um deles presidente, outro vice-presidente e o terceiro secretário. De quantas maneiras podemos formar essa comissão com as 9 pessoas desse clube? Bom, pessoal, então a gente pode aqui escolher um presidente, um vice-presidente, vou colocar aqui VP, e, por último, um secretário, secretário, ok? Agora, vamos assumir que, uma vez que um cara seja escolhido presidente, ele não pode ter outro cargo, ele não pode ser presidente e secretário ao mesmo tempo, por exemplo. Se o clube tem 9 pessoas, quantas possibilidades eu tenho aqui para ser presidente? Se são 9 pessoas, são 9 as pessoas que podem ser presidente. Agora, se dessas 9, uma já escolhemos para ser o presidente, uma já está lá como presidente, quantas me restam para ser vice-presidente? Então, se uma já é lá presidente, são agora 8 que sobraram para o cargo de vice-presidente. E, agora, que temos o presidente e o vice-presidente já escolhidos, me sobraram 7 para o cargo de secretário. Portanto, o número de possibilidades que a gente tem para fazer essa comissão vai ser de exatamente 9 vezes 8 vezes 7, certo? É claro que esse não é o único jeito de eu pensar. Eu poderia muito bem ter começado aqui pelo secretário, que seriam 9 possibilidades, depois eu ia para o vice-presidente, continuaria sendo 8, então chegava em 7 possibilidades para o presidente. E isso continuaria sendo 9 vezes 8 vezes 7, certo? Então, vamos ver quanto vai dar essa continha. 9 vezes 8 dá 72, 72 vezes 7, 2 vezes 7, 14, 4 vai 1, 7 vezes 7, 49, com 1, 50. Portanto, a gente tem 504 possibilidades de formar essa comissão, tendo 9 pessoas disponíveis. Ok, pessoal? Espero ter ajudado. Tchau, tchau!